o salve rapaziada digão aqui jogador de boxe e caçador de conquistas hoje estamos aqui um pouco atrasado era para ter sido fim de semana mas tive uns problemas técnicos não falar a verdade e fala problemas técnicos e estamos hoje com os vídeos com os mil g fáceis lançados na semana comecei no lugar errado como é na verdade é o primeiro jogo esse da rata laika games o cyber citizen chocman três tem o primeiro e segundo que são fáceis de gamer score tá esse aqui você vai fazer em torno de meia hora meia hora no g ele tem promoção de lançamento 17 reais 96 centavos então compra ele antes que volte ao preço normal de 22 reais e 45 centavos eu ainda não joguei mas várias pessoas jogaram falaram que é que é tranquilinho de jogar tranquilinho em breve vou jogar vou fazer uma review bem de boassa e o próximo jogo esse é o jogo da deserto water games que mandou o código para mim agradeço a produtora por ter mandado eles têm um bundle também porque o bando o que que é é a versão de xbox e a versão de pc ou seja você faz 1000g no xbox e 1000g no pc certo vamos abrir aqui o bando aqui só para confirmar né deixa o bagote não mais cigarro de bando ué era era para estar ou não eu tô confundindo confundindo edição mega bando eu não entendi por que que tem esse baga vou pensar que era isso que normalmente eles lançam um bando que eu acho que eu acho que esse bando é para os dois eu creio que sim mas eu não sei que tá bem zoado mano ele não tá sendo muito claro então fica na dúvida do bando ficou na dúvida sinceramente mas tecnicamente o bando é para mim os dois né mas muito estranho mas ele tem a versão de xbox tá que você joga no xbox o ano no series e a versão de pc que é mais do jeito tá esses jogos provavelmente vai ter update então é bom não é bom é uma boa aquisição para você ter na sua jogo da gamertag você vai fazer bem menos eu vi gente fazendo em 20 minutos 20 minutos se faz um g tá tranquilo de boa na lagoa o próximo é o default of Helena tempo da Green Telling deixa eu abrir que eu quero mostrar um negócio da Green Telling ele é de três a quatro horas não é tão rápido mas ele vale a pena nesse tempo apesar nesse tempo que ele custa só 10 raios e 95 centavos e ele tem 2000g também um jogo tranquilo bem de boa deve ter cheat code igual o primeiro o primeiro eu me lembro que eles aqui ó que nem aqui esse aqui ó de advento Helena tempo ele deixou abrir ele aqui ele vai demorar mas enquanto ele não abre a gente vai mostrar que é só completar as salas ó provavelmente deve ter breve vai ter guia na internet né aí o jogo não quer abrir isso legal não quer abrir não abre não quer abrir não abre mas ele abre esse é o The Adventures of Helena tempo Definitive Edition ele é 2000g também é do mesmo estilo tem cheat code tem tem bem bem de boa bem de boa para fazer eu recomendo bastante essa produtora aí porque o jogo ele só é um jogo barato e com bastante gamerscore não vai ser tão rápido aí mas aos pouquinhos você vai jogar jogando vai fazendo velho bem de boa daí tem o jogo da E6 a soft Space Mercenary Defense Force esse leva em torno de quatro horas para fazer eu vi várias gente que fez em quatro horas tá só que eu quatro horas 2000g eu acho que ainda é aceitável 2000g para o cara que é cracudo né cara que é cracudo hoje acostumou com um padrão de 1000g em meia hora 2000g ali quatro pouquinho vai jogando ali é um joguinho tranquilinho deve ser bem de boa não vi do que que ela é mais Space Marine Defense for deve ser óbvio que de na vinha né óbvio né olha as conquistas aqui do chavei sangria já fez a redemption de né eu vi o guia do de quem do tinha alguém que fez o dog night dog night fez 2000g tá em quatro horas ele fez mas em breve deve sair mais risa aí mas de boa no jogo de navinha hoje na vinha tranquilinha não deve ser tão difícil apesar que nas fotos parece ser um pouco difícil mas não deve ser tão difícil fazer em breve aí vai sair guias na internet fica bem de boa e dois no dia provavelmente vai ter mais update para três para passar 4000g então é bem de boa certo esse é pouco jogo lançado essa semana não teve muita coisa mas dá para fazer algumas coisinhas então esse é o nosso vídeo aí da semana provavelmente amanhã ou quarta-feira vai sair nossos vídeos do meu dos 1000g fáceis na promoção da semana peço desculpa pela minha voz eu tô muito zoado eu tô muito zoado da voz aqui mas é isso aí o vídeo se você gostou deixa o like se inscreve tamo tá junto abraço